Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Pantarotto e hoje eu vou estar cantando a música O que a Tua Glória Fez Comigo. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem e que Deus possa abençoar a sua vida. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, dos santos. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória 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 Santo Santo Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Toma pela glória A glória de Deus Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Toma pela glória A glória de Deus 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 É a glória de Deus Obrigado.